Vamos, 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 vamos Eu quero tchu, tchu, eu quero tcha, tcha Eu quero tchu, eu quero tcha Eu quero tchu, eu quero tcha Eu quero tchu, eu quero tcha Eu quero tchu, tcha, tchu, tcha Tchu, tch, tchu, tcha Cheguei na balada todinho pra beretar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma menina me chamou, disse faz o chucha-cha Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sem foal, a Lengoyana já pegou Menina explodiu, seu cantinho já bombou O Nordeste é ruim na paz e no verão vai pegar Um peitado chucha-chucha pra direita e vai cantar Quando é tudo bom, ela gosta de tudo Eu quero chucha, eu quero chucha-cha-cha-cha-cha Eu quero chucha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha- Todo mundo quer dançar Uma menina me chamou e dizem faz um chu-cha-cha Perguntei o que é isso, ela disse eu vou ter que ensinar E uma graça sensual, a lengonha já pegou Menina explodiu, então cantinho já bumbum Nono dessas mina fazendo verão é pra pegar Então faz o chu-cha-cha Brasil inteiro vai cantar Eu quero chu, eu quero chá Eu quero chu, eu quero chá Eu quero chu, eu quero chá Eu quero ir já Eu quero ir já Eu quero ir já Eu quero ir já Já Joga Eu quero ir já Eu quero ir já Eu quero ir já Eu quero ir já Pra l само A CIDADE NO BRASIL